Você também tá feliz, né, amigão? Sim, ai! Por quê? Você não tá mais feliz? Noyland, Noyland Noyland Eu acho que eu tô meio espantada, tá ficando de noite mesmo Noyland, tá ficando de noite mesmo De noite, Noyland Sim, agora não, a gente tem que construir a casa A cada minuto o nosso humor muda, Noyland, é isso? É, a gente tá com uma rolheta que vai definir se a gente vai ficar feliz ou vai ficar triste Ou então a gente vai ficar com fome Ou então a gente vai ficar com raiva Ou então a gente vai ficar triste de novo Ou então a gente vai ficar feliz E aí vai, entendeu? Nossa, então a gente vai ficar meio confuso, o nosso humor vai ficar meio doido É, vai ficar meio doido Meu Deus, tá, e o que a gente faz enquanto isso? A gente sobrevive? Pera, a rolheta já girou a rolheta, tá girando já Meu Deus, como assim? Meu Deus, e aqui tá falando que eu tô com fome Eu vou atrás de comida, tchau, Múti Eu quero comida Eu quero comida Eu fico triste quando eu preciso de comida Comida, comida, comida Me dá uma máquina Eu já vou fazer uma espada pra mim Mas pra mim também, eu não tenho espadinha Prontinho, eu consegui Vou fazer uma espada pra pegar comida Mas eu não tô com fome no Minecraft Mas que bom que eu tenho comida Porque se eu ficar com fome de verdade Eu vou comer tudo Eu fico triste quando eu fico com fome Então eu só vou ficar triste, Noyland Sério? Ah, não, não pode ser Não pode ser Eu quero comida, Noyland Calma, calma Múti, pega aqui um pouquinho Pronto Pra você Pronto Obrigada, Noyland Eu vou fazer uma fornalha Porque eu não vou comer comida crua Ah, mas eu tô com tanta fome que eu como Não tanto faz Não, comida crua é ruim, Noyland Mas no Minecraft não tem problema Ah, olha Já achei a carvão aqui De cara Boa, então é melhor colocar na fornalha mesmo Vai ser bem facinho É, exato Eu já vou pegar aqui as pedras Pra fazer a nossa fornalha Ai, ai Ai, ai Não aguento mais ficar com fome Não aguento mais ficar com fome Não aguento mais Ah, eu também não Ah, eu fiz outro crafting table Eu fiz outro crafting table Por que tu fez outro crafting table? Eu te pergunto Eu também não sei Eu acho que Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer comida cozida pra gente Tá bom Obrigado Pega a minha comida Aí você pode fazer Ai, minha comida Eu tô com fome Vai rápido Eu tô com muita fome, Noyland Calma, deixa eu colocar aqui Ó Muito bem Agora sim Meu Deus, a roleta tá girando de novo Tá girando? Tá girando, tá girando, tá girando O que que tá acontecendo? Noyland, noyland Cuidado O que que tá acontecendo? O que vai ser? Ai, mute O que? Tem um rostinho com dois coraçõezinhos nos olhos E eu acho que eu tô apaixonado por essa espada Ela é tão linda, olha só Eu tô apaixonada por essa árvore Ai, noyland Mas essa espada é tão bonita Nossa, essa árvore é tão linda De madeira e ela fica girando Ela é branca e ela fica toda bonitinha assim Ai, na verdade, pensando melhor agora O que? Eu não acho que eu tô apaixonada pela espada Eu tô apaixonada pelas ovelhinhas Ai, essa ovelhinha é tão fofinha Sabe, é que eu gosto tanto da cor verde, sabe Ainda bem que tem grama aqui, né, noyland Não, não é pela grama, desculpa É pela folha da árvore Olha que folha da árvore mais linda Ah, beleza Eu tô apaixonada Oh, noyland, olha isso Que linda a folha dessa árvore Esse daqui, noyland É o Romeu E essa daqui E essa daqui é a julieta A julieta já tava ali Essa aqui é falsa Sai A julieta já tava aqui E eles vão ser um casal lindo de sapling Que fofo Eu gostei demais Muito bonitinhos, né, noyland? Muito bonitinhos Muitos fofos mesmo E é Muito fofinhos Essa cor verde Que é a cor da folha da árvore Tu quer essa carne aqui? Porque eu não quero mais, não Eu não vou com fome Tu tá com fome? Eu só vi fome Eu tava com fome? É, eu não sei A gente tava com fome? Tava com fome, não tava? Tá, tá Eu não lembro Eu não lembro de nada Eu só lembro que a gente tá com esse negócio esquisito Eu não sei também Por que que eu tô olhando pra folha E tô achando ela tão bonita É, eu tô olhando pra essas árvores Querendo abraçar elas É verdade Porque a árvore era tão legal A árvore salva o planeta Ela faz oxigênio E faz fotossíntese E ajuda todo mundo E a casa pros animais Ah, eu vou ler a coisa mais top de todas É, essa crafting table também Ela faz todos os itens do Minecraft Espera, a roleta tá girando de novo A roleta tá girando de novo A roleta... Ah, não O que que foi? O que que foi? A roleta girando é muito engraçado O que que foi, Noyla? Eu não sei Mas tá com aquele olhinho chorando de rir, sabe? Eu não sei o que aconteceu Mas qual que é a piada que a gente tá rindo? É a roleta Roleta, Noyla? Gostou? Não, vou contar outra piada Vou contar outra piada Qual? O cachorro, chegou pra cachorro e falou assim O que que ele falou? Au Não, cachorro não fala Essa é a velha, essa é a velha Noyla Gostou? Ai, ai, essa foi muito boa Noyla, olha o que eu tenho na minha mão, Noyla O que? Uma picareta Noyla, uma picareta Noyla Eu amei, eu amei A melhor coisa do universo Nossa senhora Picareta, né? O Minecraft é tão bom Picareta É, então A gente podia fazer uma de pedra Inclusive, olha Eu vou fazer sabe o que, Noyla? Eu vou desperdiçar essas pedras que eu tenho Vou fazer sabe o que? O que você vai fazer? Uma pá Uma pá Eu fiz uma pá Eu fiz uma pá E sabe o que dá pra fazer com ela? O que? Empresta Eu vou fazer assim Doing Ai, ai Ai, pera A roleta tá girando A roleta tá girando Ai, não A roleta tá girando O que que tá acontecendo? Ai, ai Eu tô choradinha Eu não aguento mais o carrinho das coisas Eu também não, Noyla Tá doendo já Minha maxilar aqui Mas a roleta, ela gira quando ela quer, né? Eu vou fazer uma estátua pra ti, noyla Estátua pra mim? É Mentira Duvido Cadê a estátua? Calma Tá bom Tô com medo Ah, não Não acredito nisso, não Calma, ai Eu tô fazendo um boneco pra ti Tá ficando bonito Tá fazendo Era um bonequinho, ó Duas perninhas Que legal Eu tô gostando Tá gostando mesmo, Noyla? Só que não era Era só a zoeira Tá engraçado Eu falei que era pra estar engraçado Não, tá ficando de noite Isso não é engraçado não A gente tem que pegar É sim, vai aparecer um monstro Noyla, não ri Era o monstro aquele que vai pegar a gente Tipo, matar a gente Sim, vai matar a gente Legal Noyla, isso não é engraçado Por que a gente tá rindo disso? É, por quê? Porque sim Por quê? Mas não é engraçado, Noyla A gente não devia estar rindo disso Ah, tá bom Verdade Tá, é Mas então o que se a gente fizesse uma casa? Uma casa? Pode ser, uma casa Uma casa é uma boa ideia Só que vamos fazer uma casa de terra, né? Uma casa de terra Igual noyla Igual noyla Pera que a hora que tá girando Ela é girando engraçado Ela tá girando engraçado, eu enrolei Eu acho que eu tô meio espantado Tá ficando de noite mesmo Noyla Tá ficando de noite mesmo Tá ficando de noite, Noyla Sim E agora? Agora não A gente tem que construir a casa Casa rápido Tá, calma O que a gente vai fazer pra construir a casa? Eu acho que a gente vai construir Eu vou Cadê a pá? Cadê a pá? Tá aqui comigo a pá Eu peguei um machado Eu fiz um machado Eu fiz um machado Vou pegar areia Isso é terra, Noyla Isso, terra É que eu tô confuso Ah, tá confuso ou espantado? Eu não entendi Os dois, quando eu fico espantado Eu fico confuso Cadê você? Ah, eu tô aqui Eu tô pegando madeira Pra gente fazer nessa casa, Noyla Ah, não some assim não Que eu fico com medo Mas eu tô Eu tô com um pouco de medo também Eu tô morrendo de medo Olha só Você sabe pra que serve a pá? A gente vai fazer nessa casa logo O que? Você sabe pra que serve? Pra quê? Pra pegar terra Vai rápido Não, mas esse daqui é a nossa casa, Noyla Você tá fazendo tudo apavorado Ai, desculpa Eu tô fazendo nossa casa apavorada aqui, Noyla Desculpa que eu tô atirando Vai ficar meio feia Vai ficar meio feia porque eu tô com medo Vai ficar bonito, não se preocupa Ai, ai, ai A gente tem que ir rápido Porque daqui a pouco vai aparecer É, Noyla, Noyla Vai, vai, vai Rápido A gente ficou dando risada E aí a gente acabou não pegando nada É, a gente tem que botar isso aqui pra dentro da casa Porque senão alguém vai pegar Ah, pega, pega E eu vou fazer Algum outro jogador vai pegar Nós temos que fazer uma portita Calma aí, pô Ó, toma aqui Primeiro, deixa eu botar isso aqui Rápido, vai rápido Porque eu tô morrendo de medo Noyla, ó Bota aqui dentro do baú teus itens, Noyla Porque daí a gente fica mais seguro Vou colocar, vou colocar Vou colocar Cadê? Coloquei todos os meus itens Vou ficar só com machado e picareta Isso aqui Vou colocar enquanto A roleta tá girando Quando eu coloco O que será que vai acontecer agora? A gente tem que tampar isso aqui, Noyla Não se preocupa, não Eu tô feliz Como assim? Eu tô perto mesmo Eu quero ver o monstro vindo Se o monstro vier A gente fala com ele e conversa Na naturalidade É, se a gente der oi pro monstro É, não A gente tem que estar feliz, Mutt É isso que importa, né Vamos ficar feliz Ah, o importante é a felicidade, Noyla É a felicidade Porque eu tô me sentindo mais alegre do que nunca Vamos procurar Ah, eu também Eu quero dar um abraço nele e falar Oi, amigo Olha lá, já tô vendo Já tô vendo o monstro Oi, monstro Mutt, eu acho que se eu for falar com ele não vai ser uma boa ideia Mas o que importa é que a gente tá alegre Ah, mas ele deve ser feliz, né E a minha felicidade vai contagiar ele E a sua felicidade vai contagiar Oi, meu nome é Mutt, tudo bem? Eu acho que ele tava preferindo falar com o monstro Prazer Ô, monstro Por que você tá bravo? Aí, viu? Falei que ele ia ficar feliz Agora ele tá feliz, ó Oi, monstro Ele nem fala Olha, ele nem batina a gente Ele nem batina a gente Você também tá feliz, né, amigão? Sim Ai Por que você não tá mais feliz? Noyla 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 Obrigado.